Música Essa é a música que vai cantando canta da Bahia Preciso um filho de fé pra ficar namorado Eu quero ouvir você dizer Preciso um filho de fé pra ficar namorado Eu quero ouvir você dizer Preciso um filho de fé pra ficar namorado Eu quero ouvir você dizer Preciso um filho de fé pra ficar namorado Preciso um filho de fé pra ficar namorado Eu quero ouvir você dizer Preciso um filho de fé pra ficar namorado Música Preciso um filho de fé pra ficar namorado Eu quero ouvir você dizer Preciso um filho de fé pra ficar namorado Eu quero ouvir você dizer Preciso um filho de fé pra ficar namorado Quanta mensagem que eu te falei E você não me respondeu E você não me respondeu Quanta mensagem que eu te falei E você não me respondeu Sei que esse mundo vai mudar Só sei que esse mundo vai mudar Pra ficar namorado Sei que essa dor vai se acabar Segue o meu rito do IAPI, do Cegargos da Perê Eu quero ouvir você dizer 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 Eu quero ouvir você dizer